Vamos ver isso aqui, aplicar, vamos mudar o ambiente, uou, uma casa japonesa, olha que lindo cara, que fantástico isso aqui, maravilhoso Senhoras e senhores, aqui é o Tony Ventura, é um prazer estar aqui com vocês de novo nesse canal E hoje eu trouxe o Oculus Quest 2 pra fazer um review, falar tudo aquilo que ninguém fala em outros reviews pra você A gente vai dar, mostrar como é que é o gadget aqui, mostrar como é que é o Oculus A gente vai dar uma volta dentro do Oculus Quest também, pra dar umas dicas de uso pra você e você ver como é poderoso esse aparelho Vamos nessa? Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber todos os meus vídeos de tecnologia Se você é muito fã de tecnologia, se inscreve agora no canal Comente suas perguntas que eu vou responder todas elas E se você gostar do vídeo, no final, dá uma curtida pra dar aquela moral, tá bom? Então, Oculus Quest, comprei aqui, custou 299 dólares O material dele é de plástico, tá? É um material com menos qualidade que o outro Oculus Quest, que é o primeiro modelo Só que, ainda assim, você sente qualidade pegando nele Eu consigo perceber, do modelo anterior, o Oculus Quest 2, ele é mais duro, tá? Ele mostra que ele é mais duro, mais... parece que tem mais qualidade Mas quando você pega no material, você percebe que é diferente o material passado e desse Essa fita tem mais qualidade que o modelo anterior também Ela é mais dura, ela prega mais a sua cabeça Aqui dentro, o lugar é mais confortável pra você colocar E esses são os controles aqui, tá? Esse é o controle da mão esquerda e o controle da mão direita, que usa pilha Abrir com o imã aqui E tem uma pilha Eu uso pilha recarregável, é muito melhor Mas ele já vem com pilha quando você compra E eu vou mostrar pra você agora dois acessórios que eu comprei do Oculus Quest 2 Que poucas pessoas têm Primeiro é o case do Oculus Quest 2 O case oficial, que tá na faixa de 50 dólares lá fora Aqui no Brasil, já vi gente vendendo de 500 a 700 reais no mercado livre Olha só que bacana Você quase não vê o zíper aqui, ele é bem escondidinho E aí você abre Isso aqui vem no Oculus Quest Caso você use o óculos, você coloca isso aqui pra dar um espaço Entre seu rosto e o seu óculos Que você vai colocar no óculos de realidade virtual Esse é o carregador do Oculus Quest 2 Pode ver que ele tem entrada USB-C Que permite carregar mais rápido o seu Oculus Quest 2 E ele é bivolt, importante falar E essa aqui é a caixinha do Oculus Quest oficial O Oculus Quest 2 custa 50 dólares Eu gosto dela, tá? É um material diferente aqui Aveludado E aqui, ó, o zíper Você nem percebe que tem zíper, tá vendo? Ele é bem escondido É bem bacana E o Oculus Quest 2 cabe certinho aqui dentro Junto com os controles e com o carregador E comprei também o Oculus Link O cabo, né? O cabo oficial do Oculus Quest 2 Se eu não me engano, tava 79 dólares Aí você deve estar pensando 79 dólares por causa de um cabo? Mas olha só, ele é bem grosso aqui Muito grosso mesmo E ele é o cabo que faz o seu Oculus Quest 2 Conectar no seu computador E você jogar jogos com muito mais qualidade gráfica E aí você me pergunta Mas 72 dólares, quase 500 reais pra comprar um cabo? Sim Se você comprar cabo no mercado livre Se você comprar cabos genéricos Que funcionam A transferência de dados do computador Para o Oculus Quest 2 não vai ser a mesma Vai ser pior E você não vai ter a qualidade gráfica Que você deveria ter comprando o cabo original Então se você quer ter experiência 100% Do Oculus Quest 2 Compre o cabo original do Facebook Oculus Link, tá? Eu sei que é caro Mas ele te dá uma experiência fantástica Se você comprar outros cabos Eles não tem condições De te entregar a mesma qualidade gráfica Colocando o Oculus no seu computador Então eu tenho a opção de jogar meus jogos Dentro do Oculus Quest 2 Sem fio Apenas usando a memória interna dele Um jogo muito bom que eu comprar pro Oculus Quest Ele vai dar um pouco menos de 10 GB Se eu não me engano Um jogo mais ou menos dá 800 MB 2 GB, 1 GB e meio Tá bom? Só pra você ter uma noção dos jogos aqui Quanto de memória vai tomar do seu espaço Do Oculus Quest Eu tenho a opção de jogar outros jogos também Com mais qualidade gráfica Usando o cabo ligado no computador E no meu Oculus Quest 2 Tá bom? Muita gente me pergunta Ah, mas dá pra jogar jogo de computador Igual um Counter Strike e tal Aqui dentro? Não Os jogos de computador normal que você conhece Você não consegue jogar aqui dentro A não ser que você compre um software Chamado Virtual Desk Que tem um review meu no YouTube também E aí você consegue jogar Mas não fica a mesma coisa Fica bem ruim de jogar Não é muito prático não Sem mais delongas Vamos experimentar agora o Oculus Quest Vamos ver como é que é lá dentro Ele tá show de bola Então esse aqui é o Oculus Quest Olha que lindo esse background que eles fizeram Para o Oculus Quest 2 Não tinha antes esse background Tá? Olha que bacana aqui Nossa, uma casa assim seria maravilhosa Você já viajou de balão alguma vez? Olha que legal Então esse aqui é o menu do Oculus Quest Aqui tem alguns eventos que eu posso assistir Vou clicar aqui Aqui os controles com a minha mão Ele também tem o sensor da mão Eu consigo usar sem controle O Oculus Quest apenas aproximando o meu dedo E tocando na realidade virtual Esse é o rastreamento da mão que eu te falei Vamos colocar aqui? Olha Que bacana Vamos ver Olha, tá rastrando minha mão já Vocês estão conseguindo ver no vídeo? Rolar os blocos em qualquer direção Eu seguro com os dois dedos e rolo Olha que bacana Show, né? Eu tô aqui com minhas mãos Eu posso tocar na realidade virtual Aplicativo Cara, eu não sei que mão é que mão aqui Aplicativos Tem os jogos Nossa, é muito bacana Porque ele tem várias câmeras aqui Não sei se você sabe Tem várias câmeras aqui no Oculus Quest Que aí eu consigo Essas câmeras conseguem rastrear minhas mãos Se eu não me engano são oito câmeras De ótima qualidade E a lente que a gente tá olhando aqui É uma lente que dá a sensação de quase 4K Ou seja, tem muito pixel aqui E a qualidade fica fantástica Uma dica legal, tá? Pra você que tem Ou que quer comprar Se você não estiver enxergando muito bem É só você movimentar um pouquinho ele aqui Que ele dá um foco melhor Wi-Fi guardião Armazenamento Vamos ver o armazenamento desse aqui Ele tem 260 gigas, né? 231 que tá falando aqui Tem que instalar mais coisa aqui Tem um ambiente virtual Vamos mudar o ambiente aqui Pra algum outro Olha, é uma sala japonesa Gostei Vamos ver esse aqui Aplicar Vou mudar o ambiente Uma casa japonesa Olha que lindo, cara Que fantástico isso aqui Maravilhoso Aqui de cima Que louco, olha Um jardim interno da minha casa ali Pra eu plantar Caixa da Amazon Que bacana, hein? Nossa, eu adoro Oculus Quest Porque você é teletransportado Vamos jogar um jogo aqui Ele tá pedindo pra pegar os controles Tem que pegar Aí liberou o continuar Esse aqui foi um jogo clássico Muito bacana Que eu joguei muito Parece que você tá no universo Matrix Aí você tem que pegar a arma Segurar aqui E atirar Só que os tiros Ele vem devagar Quanto mais você se mover Mais rápido o robô A cena acontece Quanto mais rápido eu me mover Mais rápido a cena acontece Então se eu me mover pouco O tiro vem em câmera lenta Igual o Matrix E eu tenho a chance De sair do tiro E me desviar Entendeu? Vamos lá Vamos ver aqui Eu tô sentado, né? Tem que jogar em pé Isso aqui Posso dar um punch Começa sem arma Eu não posso deixar Eles me baterem Entendeu? Ó Aí depois eu vou pegar Uma arma pra mim Ó Show de bola, hein? Eu tô na cadeirinha aqui Queria uma arma Pra mostrar pra vocês O que é isso aqui? Ó Ele tá falando pra mover meu corpo Olha como é que funciona Ó Ele vai tirar em mim E a bala vem aqui Ó Ele é vesgo também Esse cara, né? Eu tenho que bater nele Posso transmitir ao vivo também Direto do óculos Tá? E eu posso também Ter uma câmera aqui comigo E transmitir ao vivo Eu no óculos E o que tá aqui dentro Pras pessoas Beleza? Então a gente deu uma rodadinha aqui Pra conhecer o Oculus Quest 2 Espero que vocês tenham gostado Desse Oculus Quest 2 Eu achei muito bacana É ótimo pra você viajar Usar em avião Tem nada pra fazer no avião Classe econômica Coloca isso aqui na classe econômica Você entra numa sala De 300 metros quadrados Nem parece você estar viajando Eu uso muito isso O problema é a pessoa do meu lado Ali apertadinha Eu me movendo ali Claro que você não pode jogar jogo Que você se mova muito Mas Mas enfim Eu gosto muito de usar Eu levo em todas as minhas viagens Inclusive Tem jogos aqui Onde eu posso fazer exercício Então de manhã Eu acordo num hotel Por exemplo E vou fazer meu exercício físico Num ambiente virtual E é muito bacana Você sai todo doído Adorei o Oculus Quest É uma compra certa Compre o Oculus Quest Vale a pena Pode confiar em mim É o melhor custo-benefício De óculos de realidade virtual Hoje em 2021 No mundo Ok? Existem outros óculos de realidade virtual Mas o custo-benefício Ou seja O quanto você paga Muito mais caro Pro que você recebe de volta Não compensa Vai de Oculus Quest 2 Que o Facebook Que é o dono Tá mil anos luz Na frente de qualquer concorrente Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo Se inscreve no canal Se você gostou Ativa o sininho Pra receber todos os meus vídeos De tecnologia E curta o vídeo Pra dar aquela moral Valeu? Até o próximo vídeo Com mais novas tecnologias Mais ferramentas Beijão pra você Tchau